O tema do que eu vou falar aqui hoje, então, depois eu estava pensando, o melhor título para essa palestra era como falar sobre o que não pode ser nomeado. E a gente ia ver como que isso é possível na poesia do Jorge Lima, ver na prática, como falar sobre o que não pode ser nomeado. Acho que é um tema interessante e importante. Não apenas porque é um tema filosoficamente relevante, para a gente pensar os limites da linguagem e as possibilidades da linguagem. E não apenas porque é um tema interessante culturalmente também. A gente está pensando como é que constrói uma cultura. Uma cultura fica interessante quando ela está explorando esses limites. Justamente quando ela sai do lugar comum, da repetição dos mesmos temas, dos mesmos chavões, e começa a explorar esses territórios selvagens e falar dessas coisas para as quais não existem nem palavras. Mas eu acho que esse tema é, inclusive, uma questão civilizacional. E por quê? A gente vive nessa civilização da técnica, com todos os seus benefícios e todos os seus limites. O que é uma civilização da técnica? É uma civilização cujo fundamento é o desejo humano de manipular a realidade segundo a sua vontade, indefinidamente. É um desejo de domínio sobre o real. E para fazer isso, qual é o caminho para fazer isso? A ciência e a técnica. Mas para a gente manipular a realidade indefinidamente, então, a gente primeiro tem que dominar ela com a mente. E como é que a gente vai dominar a realidade com a mente? Definindo-a, quantificando-a, descobrindo seus constituintes básicos, mas em suma também, deixar tudo aquilo que é incompreensível de lado, para a gente poder se focar naquilo que é compreensível. Então, é interessante, porque o primeiro filósofo do Ocidente, Tales de Mileto, ele falou duas coisas que são verdadeiras, para quem medita no que ele disse. Primeira, que a água é o princípio de todas as coisas. O fundamento da realidade é a água, isso é óbvio, né? Um dia eu explico isso. Mas a outra coisa é que tudo está repleto de Deus, o que é verdadeiro também. Ele está expressando uma percepção da realidade que ele teve. Se a gente entende o divino, os deuses, como aquilo que é superior ao humano, o que ele está falando é que a realidade é superior ao humano. E tem esses vários elementos que são maiores do que a nossa mente humana, do que a nossa realidade humana. A nossa civilização é justamente o contrário disso. Não existe Deus nenhum. Tudo se reduz a átomos e vazio. E por que se reduz a átomos e vazio? Porque a gente pode entender completamente os átomos e o vazio e a gente pode manipular eles e dominar eles. Átomo e vazio não reclamam, né? Indefinidamente, a nosso bel prazer, segundo o nosso desejo de poder. Esse é o fundamento da nossa civilização da técnica. Uma civilização que, como eu falei, nos proporcionou muitas conquistas. A gente conseguiu, de fato, uma abundância material inimaginável em tempos anteriores. Mas aconteceu uma coisa estranha no meio do caminho. E isso é curioso. A gente nunca viveu tão confortavelmente, mas a gente nunca pareceu tão insatisfeito. O que a gente vê, hoje em dia, não é a celebração dessa abundância, dessa fartura. Mas é uma angústia, uma epidemia de angústia e uma falta de sentido pervasivo. O que deu errado, então, nessa civilização da técnica, mesmo ela tendo dado tão certo? As causas para esses problemas são complexas, né? A gente não vai reduzir isso numa frase, num clichê. Mas eu penso que, em alguma medida, elas se relacionam com essa nossa vontade de poder. Por quê? Para dominar o mundo, a gente precisou dominar ele com a mente. Para a gente dominar o mundo com a mente, a gente precisou reduzir ele. O nosso mundo, que a gente compreende por meio da ciência e da técnica, é um mundo muito menor do que o mundo real. Porque é um mundo que pode ser abarcado pela nossa mente e dominado por ela. Nosso mundo, em outras palavras, se tornou confortável, mas também estreito demais. E essa sensação de estreiteza é parte da nossa angústia e da nossa falta de sentido. Quando muita gente fala hoje que tudo é texto, essas pessoas estão reduzindo a realidade àquilo que as palavras estão tentando nomear. Só que a gente sabe, todo mundo que é honesto para pensar a própria experiência, sabe que as nossas experiências mais profundas e valiosas não podem ser adequadamente nomeadas. São justamente aquelas experiências para as quais as palavras sempre faltam. O amor é a morte, a grandeza moral, o sublime da natureza. A gente não tem palavras adequadas nem mesmo para expressar o que se passa dentro de nós. Então, a nossa situação real, ao contrário do que esse mundo da técnica quer fazer a gente acreditar e faz a gente acreditar, É justamente o contrário. A gente vive num mundo em que as principais realidades não podem ser nomeadas nem conceituadas. Parmênides, esse filósofo pré-socrático, ele tem esse fragmento que fala que ser e pensar é a mesma coisa. O que é verdade para a inteligência divina. O mundo, o ser, é inteligível, mas o ser diante do absoluto. A inteligência humana, finita e limitada, ela é menor do que o ser. O ser ultrapassa em muito o nosso frágil pensar. E aí, que as reflexões desse fenomenólogo francês contemporâneo, talvez o maior filósofo católico vivo da atualidade, que é o Jean-Luc Marion, tentou exprimir justamente essa situação com a noção dele de fenômeno saturado, que é um avanço mesmo na pesquisa fenomenológica. O que é o fenômeno saturado? É aquele fenômeno, é aquilo que aparece para a consciência, com tal excesso de intuição que nenhum conceito e nenhuma significação é capaz de abarcar. É aquilo que é tão intenso para a consciência que os conceitos e as palavras faltam. Ele dá vários exemplos. Então, um exemplo que ele gosta de dar em alguns livros, ele escreveu nessa época, foi o 11 de setembro. A hora que aconteceu que lá todo mundo estava vendo a televisão, o que existia era aquele choque, era aquela coisa inaudita que ninguém conseguia entender, que ninguém conseguia explicar, que não tinham palavras para aquilo que todo mundo estava vendo. E só com o tempo, e com muito tempo que aquela experiência traumática, aos poucos foi se tornando inteligível. Isso é o que o Marion chama de evento. O evento é esse acontecimento que ultrapassa todos os nossos conceitos e transfigura o modo como a gente vai ver a realidade depois. Se ele estivesse escrevendo recentemente, ele falaria da pandemia, essa situação aí desses anos, que ainda vai demorar um tempo para a gente encontrar palavras, narrativas, etc. E que configura o nosso modo de pensar e de nomear atualmente. Mas ele também fala do ícone, e ele fala que a face do outro é um ícone. É um fenômeno saturado também. O outro, diante de nós, é aquele que sempre pode nos surpreender, e inclusive o que pode nos surpreender pode nos excepcionar. Isso faz parte dessa liberdade do outro que nunca consegue ser reduzida aos conceitos que a gente faz, das pessoas. Ele também fala da carne, da carne que nos constitui. Ele fala do ídolo que configura a nossa visão. Ele tem todos os termos técnicos da filosofia dele que eu não quero me aprofundar nesse momento. E, por fim, ele fala da revelação. Ele é um filósofo católico, ele tem um trabalho em fenomenologia pura e um trabalho em teologia. E aí ele pega essa ideia de fenômeno saturado e fala que a revelação é o fenômeno saturado por excelência. Os discípulos de Cristo, ele analisa lá no Testamento e tal, estavam vendo coisas que eles não podiam compreender. Eles só podiam relatar o que eles viram, mas que eles não podiam entender. E aí essa noção dele de mártir, testemunho em grego. Então, ao contrário do que as nossas teorias científicas, filosóficas, contemporâneas, nos querem fazer acreditar, o mundo é para nós fenômeno saturado. O mundo, a nossa experiência do mundo é essa experiência que ultrapassa em muito o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas teorias sobre o que esse mundo é. E mais do que isso, o mundo está sempre a nos surpreender. Ele é sempre maior do que os nossos conceitos. Mas mais do que isso, ser um ser humano é se colocar diante do ser enquanto fenômeno saturado. Deixando-se ser surpreendido por ele em admiração e assombro. O que significa isso? Uma coisa que o Heidegger vai falar muito do jeito dele. Nesse mundo da técnica, a gente olha para o mundo, a gente acha que está olhando para o mundo, a gente está olhando para os nossos conceitos sobre o mundo. E essa não é a atitude filosófica por excelência. A gente tem que ultrapassar as nossas teorias e se colocar diante da totalidade da nossa experiência da vida. Totalidade do real, tal como nós experimentamos, que é o ser para ele. E aí a gente pode ter uma existência mais autêntica. Porque a gente não está vivendo de projeções, de construções mentais. Mas a gente está vivendo a partir da realidade. Tem todo esse problema do Heidegger, ele nunca define o que é o ser. Mas é porque eu acho que a grande marca do ser é a apofaticidade. O ser é sempre aquilo que é maior do que as palavras que a gente pode ter para nomear ele. O ser é a realidade. Ou seja, o ser para nós aparece como um fenômeno saturado. E ser um ser humano é viver nessa realidade. E não na jaula metafísica que a filosofia moderna, que a ciência moderna nos colocou. Nada contra a filosofia moderna e a ciência moderna. O problema é quando só apenas isso existe no nosso horizonte de consciência. Porque aí leva uma experiência falsificada da realidade. Tem que ser complementado. Ciência que nos trouxe tantos avanços. Se ela se torna um ídolo, e aí como muita gente pensa, se torna a única forma de alcançar um conhecimento, isso leva a todos os problemas que a gente tem visto no mundo de hoje. Mas se a gente está, então, nessa jaula metafísica, qual que é o plano de fuga? A gente pode falar filosofia. Mas, sinceramente, a filosofia da Idade Moderna, desde o sistema universitário do fim da Idade Média e da filosofia moderna, ela virou um sistema. Sistema é um conjunto de proposições a partir do qual você faz deduções e aí você tem uma totalidade do real. É muito sedutor. Mas é muito sedutor porque é justamente a manifestação por excelência do projeto moderno. De que uma mente finita humana pode encontrar um conjunto de princípios e desses princípios deduzir a realidade inteira. É o desejo humano da modernidade de que a sua mente seja equivalente à mente de Deus. É lógico que isso é um projeto fracassado desde o começo. O sistema é sempre um mapa incompleto ou um jogo. A hora que a gente acha que ele, de fato, está esgotando a realidade, ele vira uma brincadeira de mau gosto. E a filosofia, hoje em dia, apesar das tentativas do Heidegger e do Marion, em geral, ela não está buscando dar conta do fenômeno saturado. Não está buscando dar conta da totalidade do real. A filosofia antiga, ela era uma alternativa. Quando a gente lê os diálogos de Platão, ele está buscando esse assombro, despertar o seu leitor para o assombro. E, no febro, ele, inclusive, dá a entender que a filosofia está mais próxima dos delírios divinos, dos mistérios iniciáticos ou da profecia, do que da linguagem refinada dos sofistas. Então, é essa a experiência. E é por isso, inclusive, que em vez de ele escrever tratados, ele escreveu diálogos. Com um grande elemento poético, dramático, narrativo. Porque essa era a ideia. Mas recuperar a filosofia antiga é um projeto meritório. A gente, em alguma medida, tenta fazer isso. Mas é complicado e não é uma coisa que está no nosso horizonte de consciência cultural. Só que existe uma outra rota de fuga. E aí está o paradoxo. A linguagem pode nos aprisionar. E, de fato, ela nos aprisiona nessa jaula dos conceitos, das palavras bem definidas. Que leva a uma falsificação do real. Que nos leva a perder a experiência do ser mesmo. Por outro lado, ela também tem o poder de nos libertar. Tudo depende do modo como nós a usamos. E a verdade é a seguinte. Para além do discurso filosófico e científico da modernidade, existe um outro discurso mais antigo e mais venerável, porque é mais essencial. Porque a linguagem surge a partir desse discurso, que é a linguagem da poesia. Depois, um dia, explicarei como que, na verdade, isso remonta à liturgia. Mas vamos partir aqui, para ser mais fácil agora, da poesia. A poesia é um lugar onde a linguagem é criada, onde a linguagem é renovada. Onde a linguagem resiste ao desgaste natural que ela sofre, com o uso constante das mesmas expressões, das mesmas palavras. Que faz a linguagem reduzir a um conjunto de lugares comuns. Faz a linguagem humana de seres humanos que estão tentando expressar a experiência do real que eles têm. Parece ser um negócio que o chat já tem que ter feito. Então, é a poesia que é esse lugar de resistência e, portanto, a poesia é esse caminho de libertação. Diante do fenômeno saturado, a poesia se encontra em vantagem. Porque a intenção dela é tornar as palavras belas. A intenção da poesia é nos dar uma experiência memorável com as palavras. E não definir as palavras. Ela não tem um compromisso com o rigor. E, por isso mesmo, ela é mais rigorosa para falar daquilo que continuamente nos escapa. A poesia está sempre a levar a linguagem ao limite. E é por isso que ela cresce, na verdade. Quando trata daquilo que o sentido referencial, esse sentido de nomear as palavras, nomear as coisas, aquilo que o sentido referencial, diante de um excesso de ser, não é capaz de abarcar. A poesia cresce quando ela fala, quando ela tenta nomear esses terrenos selvagens da nossa experiência do ser. Quando ela tenta falar daquilo que, no real, ainda não foi adequadamente nomeado. Esse é o desafio da poesia e é nesse lugar que ela encontra o seu poder. Então, reparem, o Ezra Pound falava que os poetas são as antenas de um povo. Por quê? Os poetas que estão ensinando a gente a nomear as coisas. Justamente porque a poesia ainda não está presa do sentido referencial. Então, ela tem toda a liberdade de usar todos os recursos possíveis e necessários para avançar o poder humano de nomear e para renovar a linguagem. Então, a gente quer recriar uma cultura, a gente quer tornar uma cultura nova, a gente quer que a cultura pare de falar sempre das mesmas coisas. A gente tem que investir na poesia. É o primeiro lugar. Investir na poesia como um explorador e investe num terreno selvagem. O explorador descobriu o Paulo Norte. É isso que um poeta está fazendo. Esse foi o projeto da poesia de vários movimentos e vários poetas. Os românticos, quando eles escreviam sobre emoções tão intensas que escapavam o domínio da razão. Do Paul Tselham ao lidar com a experiência do holocausto, que é esse grande fenômeno saturado do século XX, cujo horror nenhuma palavra é capaz de prestar contas. Poesia não está presa, como o discurso técnico e científico, ao sentido referencial da linguagem. E é por isso que ela pode falar sobre o que não pode ser nomeado. E é por isso que essa é uma das suas grandes funções. E a melhor maneira de a gente ver isso, entender isso, é ver isso acontecer na prática. E a gente vai fazer isso com a poesia do Jorge Lima. A gente podia pegar vários exemplos. Então, é muito interessante. Para mim, o maior poeta de todos os tempos, muito temerário falar isso, mas eu vou explicar porque eu acho, é o Dante, por causa da Divina Comédia, mas nem por causa do Inferno, que é a parte mais famosa, nem por causa do Corredor, é por causa do Paraíso. Porque ele está falando do Paraíso justamente sobre uma experiência que as palavras humanas não podem abarcar. Então, ele basicamente faz uma mágica com a língua. A língua do Paraíso vai sendo usada de uma maneira que nunca tinha sido usada antes para falar daquilo que nunca poderia ser falado com palavras. É tão impressionante que o Franz Liszt, aquele compositor grandioso, ele quis musicar a Divina Comédia. E aí, ele fez um canto do Inferno, muito bom. Ele fez um canto do Purgatório, cujo fim, que é a hora que o Dante passa por toda a purgação e chega no Paraíso Terrestre, é das coisas mais sublimes. Que já existiram na música erudita. E aí, na hora de fazer o Paraíso, ele não teve coragem de fazer. Ele achava que ele não tinha a linguagem musical necessária para isso. Ele fraquejou onde o Dante teve coragem de avançar e conseguiu. A gente podia falar sobre o Rumi, esse poeta persa medieval. A gente podia falar sobre a Adélia Prado, que tem aquela poesia simplesinha, mas que é uma simplicidade enganosa, porque ela está o tempo todo falando sobre o fenômeno do saturado e está entendendo a realidade nessa visão sacramental. A realidade do dia a dia, concreta, como símbolo, como manifestação de coisas superiores. Mas eu queria falar hoje sobre o meu livro preferido de poesia da literatura brasileira, que é A Túnica em Consulte, do Jorge Lima. O Jorge Lima é considerado por alguns como um dos maiores poetas do século XX, ao lado do Manuel Bandeira, Carlos Drummond, Cecília Meirelles, Murilo Mendes e outros. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1953. Ele era médico, ele tinha um consultório no Rio de Janeiro, e esse consultório era meio um ponto de encontro de artistas, da intelectualidade da época, de poetas. O Mário de Andrade, num texto, diz que a qualquer momento, nas horas de consulta, no escritório do Jorge Lima, tinha sempre um doente e um poeta. Então, sempre tinha um paciente lá e o pessoal falando de poesia. Ele também foi político, se dedicou às artes plásticas, mas é a poesia dele, realmente, que o tornou memorável. E essa poesia tem duas fases. A primeira é marcada por um modernismo regionalista. Ele veio do Nordeste para o Rio, e aí ele está falando sobre essa experiência regional dele. Só que aí, nos anos 1930, ele fala que, depois desse livro dele, Os Poemas Escolhidos, ele diz assim, Comecei a me sentir insatisfeito com a minha poesia, a ansiar por novas soluções. Passei a inclinar-me, então, não mais para o gênero de poemas que eu fazia, mas, por outro, de fundo místico. E aconteceu que, numa palestra com o Murilo Mendes, notei que ele estava animado com o mesmo desejo. Então, para explicar o que está acontecendo aqui, que é muito interessante. Existia esse grupo de artistas, nos anos 1920, que se reunia em torno de um poeta chamado Ismael Neri. E eram vários... O melhor amigo de Ismael Neri era o Murilo Mendes, que é um dos grandes poetas brasileiros também. E era um pessoal muito ligado ao modernismo, muito ligado às vanguardas artísticas europeias. E muito modernão para os anos 1920 mesmo, assim. Só que o Ismael, apesar de ser isso tudo, ele era meio um dandy, meio um hipster da época, assim, como o Murilo. Ele também era um católico da Ordem Terceira Carmelita. E aí, o tempo todo, ele tentava traduzir essa experiência espiritual dele para essas pessoas que, nas palavras do Murilo Mendes, naquele livro Recordações de Ismael Neri, falava assim, naquela época não era possível, ninguém considerava que era possível ser um católico e ser uma pessoa de bom gosto. Então, os anos 1920 é esse começo dessa renovação cultural católica que vai dos anos 1930 até os anos 1950, 1960, e que vai criar todo um meio cultural com essa veia da transcendência, do espiritualismo, e que o Murilo Mendes, o Jorge Lima, o Ismael Neri têm um grande papel. Então, o Ismael Neri acabou criando uma filosofia dele, que mais do que uma filosofia, um método contemplativo, que ele chamava de essencialismo. E o Murilo Mendes, desde o primeiro livro de poemas que ele publicou, em 1930, que chama Poemas, que é a coletânea do que ele tinha feito até então, ele é fortemente influenciado pelo essencialismo. O que acontece? O Ismael Neri morre em 1933. O Murilo Mendes, no dia do funeral dele, isso é contado pelo Pedro Nava, nos livros de memória dele, se converte ao catolicismo nesse dia, e aí essa poesia que já era essencialista virou uma poesia essencialista católica. E aí ele começa a conversar com o Jorge Lima, eles eram amigos lá, ele explica qual é o projeto que ele estava tentando fazer, o Jorge Lima compra a ideia e ele se publica em 1935, é o primeiro livro católico do Murilo Mendes, que se chama Tempo e Eternidade, que é junto com o Jorge Lima, e que é tão católico, tão católico que a epígrafe é restaurar a poesia em Cristo. É um programa mesmo, cultural. Que eles assumem, que o Murilo Mendes assumiu depois da morte do Ismael, e que o Jorge Lima comprou. Ele já estava querendo sair do esquema regionalista e ele achou que esse era um caminho. E a base da poesia do Murilo Mendes, então como eu falei, é essa filosofia essencialista do Ismael. Mais do que um sistema filosófico com teses e argumentos, o essencialismo é um caminho contemplativo, em busca, vou citar o próprio Murilo, do essencial, do absoluto e da unidade. Segundo o Murilo Mendes, o essencialismo era baseado na abstração do tempo e do espaço, na seleção e cultivo dos elementos essenciais da existência, na redução do tempo à unidade, na evolução sobre si mesmo, para a descoberta do próprio essencial, na representação das noções permanentes que darão à arte a universalidade. Eu acabei de postar no Medium hoje um texto que eu escrevi há muito tempo sobre o essencialismo, então quem tiver curiosidade de explorar, está tudo explicadinho lá. O que eu queria deixar claro aqui, para a gente entender o que está acontecendo na poesia do Jorge Lima, é um método essencialista. Então, o essencialismo que eu falei, não é muito um conjunto de teses, até tem teses, mas é mais um modo de enxergar a realidade, baseado no que o Ismael Nery chamava de abstração do espaço e do tempo. O que é isso? A gente faz um exercício mental para considerar uma certa realidade, a gente abstrai o espaço e o tempo. Então, por exemplo, estou eu aqui agora, mas os meus antecessores, que estão para trás do tempo, os meus sucessores que estarão para frente do tempo, eles não estão aqui agora, mas com a abstração do tempo, a gente consegue considerar todas essas pessoas em conjunto. E a gente começa a ver as relações entre as gerações. Ao mesmo tempo, eu estou aqui, mas tem outras pessoas em outros países, tem as coisas acontecendo nos outros planetas, tem a totalidade do universo, que a gente não percebe, que a gente não presta atenção, porque a gente está concentrado no aqui e agora. Com a abstração do espaço, a gente considera a totalidade da realidade. No espaço, no tempo, simultaneamente. Então, o essencialismo, e a partir disso que a gente começa a ver todas as coisas. Então, a gente entende a moral nessa perspectiva. Não a moral que eu vou fazer agora, que vai ter consequência agora. Mas qual que é a consequência do fim dos tempos, do que eu fizer agora? Isso vale para as várias outras áreas. Então, é um método de alcançar a perspectiva do todo. É isso. A perspectiva do todo, que vai aparecer como a perspectiva da unidade, do absoluto e do essencial. É esse que é o método. E é interessante, porque como é um método contemplativo, mais do que escrever um tratado filosófico sobre ele, ele funciona bem como inspiração para manifestações artísticas. Então, Ismael Nery era um pintor. E aí, as pinturas dele são muito assim. Você colocar várias gerações no mesmo quadro, você colocar o interior e o exterior de um ser humano no mesmo quadro. Você colocar, tem um quadro famoso dele, que na época que ele foi vendido no leilão nos anos 70, foi o quadro que pagaram mais caro do Brasil para o leilão. E era um autorretrato do Ismael, um desenhozinho de Paris, porque ele estudou arte em Paris, e um desenhozinho do Rio de Janeiro. Ele está mostrando as várias épocas importantes para a vida dele, na obra dele, pela abstração do espaço e do tempo. A poesia também se presta muito a isso. E aí é interessante, porque o Ismael, o Murilo, e depois o Jorge Lima, eles foram fortemente influenciados pelo surrealismo. E quando muita gente, portanto, lê a poesia deles, o Ismael também escreveu poesia, só que o Ismael é interessante, porque ele morreu de tuberculose, ele ficou três anos no sanatório para tentar curar. E aí ele começou a escrever poesia no sanatório para passar o tempo. E ele escrevia e jogava fora as poesias. Aí o Murilo Mendes combinou com os enfermeiros lá para pegar as poesias dele no lixo. E aí a gente tem por causa disso. Então, quando a gente vê essas manifestações artísticas desses autores todos, a gente pode achar que eles estão fazendo arte surrealista. Mas, na verdade, o estilo surrealista, o surrealismo, você fazer imagens surpreendentes, inusitadas, incongruentes, para enfatizar o aspecto irracional da realidade, o aspecto onírico. Então, é uma manifestação do irracional, o irracional que a cultura europeia estava vendo naquele período das guerras mundiais. Mas o essencialismo, esses autores e artistas, eles estão usando essas imagens inusitadas porque eles estão fazendo a abstração do espaço e do tempo. Não é para o irracional, é para o suprarracional, é para a visão do todo. Então, quem não entende que é um meta essencialismo que está por trás disso, não percebe o que eles estão fazendo. Mas é isso que eles estão fazendo, que é uma coisa absolutamente genial, é uma coisa que não tem equivalente em nenhum outro lugar do mundo. Eles criaram e eles fizeram esse tipo de arte. E mais do que isso, é uma coisa que poucas pessoas perceberam ainda. Mas a gente fala dos vários sub-movimentos dentro do modernismo brasileiro, um deles é o movimento essencialista. Porque você tem o Ismael, que é um dos grandes pintores modernistas, que é um poeta também. Você tem a poesia do Murilo Mendes e Jorge Lima, que são dois dos maiores poetas do século XX, no Brasil. Você tem a poesia da Nalgisa Nery, que é uma autora importante, que era a esposa do Ismael. E, inclusive, o começo de um romance dela, que se chama Imaginário. Então, é uma filosofia que inspirou vários tipos de arte, de artistas muito importantes. Mas ainda não foi reconhecido como movimento, porque ninguém chegou e falou que é. E porque ninguém entende muito bem o essencialismo, porque não tem um livro que escreveram sobre o essencialismo. Você tem que ir coletando as fontes e fazer o... É igual trabalhar com o fragmento pré-socrático, na verdade. E isso eu fiz nesse ensaio. Eu pretendo desenvolver isso depois melhor em um livro, mas, por enquanto, tem essa síntese do essencialismo que eu fiz, que está nesse ensaio. Foi publicado num livro sobre o Ismael Nery e o Murilo Mendes, que o pessoal de Juiz de Fora fez, mas eu coloquei esse ensaio lá na página do Médio. Então, é interessante, mas acontece o seguinte. No tempo e a eternidade, o Murilo está fazendo poesia católica essencialista. Tudo bem. O Jorge Lima está fazendo poesia católica, mas ela é ainda muito próxima do estilo da poesia anterior dele, mais regionalista. Ele ainda não está usando o essencialismo no tempo e a eternidade. Mas aí, três anos depois, em 1938, ele escreve esse livro, A Túnica em Consultio, baseado inteiramente. e não é todo mundo que percebe, mas quando a pessoa estudou essencialismo, bate o olho e já vê. Não é o método essencialista, mas mais do que mostrar o domínio completo desse método, que ele mostra, ele, na verdade, mostra que ele conseguiu avançar nesse método. Ele conseguiu se aprofundar artisticamente nesse método, e isso é interessante, porque, por um lado, esse livro, então, é um pouco parecido com o que o Murilo Mendes faz. e o Murilo Mendes é um dos grandes gêmeos da poesia brasileira mesmo. Mas, por outro lado, ele está fazendo, ele está empregando esse método essencialista de um modo profundamente pessoal e absolutamente radical. E é por isso que, assim, eu, quando li esse livro, falei, eu nunca li nenhum livro igual a esse. Em nenhum lugar do mundo. Ele é realmente, assim, um patrimônio da cultura brasileira. se fosse uma língua que as pessoas estrangeiras sabem mais, porque o português é meio, infelizmente, um gueto linguístico em muitos casos, ele seria famosíssimo no mundo todo por causa desse livro e depois do outro que ele faz na mesma vez, que é o Invenção de Orfeu, que é um épico essencialista. E é sobre o Tunic Consult que eu quero falar. E para mostrar justamente como o que ele está fazendo aí, esse livro é tão grandioso, porque esse livro inteiro é uma tentativa de falar sobre o que não pode ser nomeado, da perspectiva essencialista. Então, eu, primeiro, quero ler um poema aqui, que eu quero mostrar na prática. E eu quero que vocês tenham uma experiência, mesmo assim, porque é questão de ter experiência. E vocês vão ver, esse poema que eu vou ler aqui, O Monumento Votivo, à primeira vista, parece surrealismo puro. É uma maluquice, igual vocês nunca viram. Mas vocês vão ver que é uma visão do todo. É uma tentativa de captar a totalidade do real nos seus aspectos mais elevados, levando a linguagem ao limite necessário para isso. É uma experiência, assim, absolutamente radical. No grande Monumento Votivo, no grande Monumento Votivo, ó musa desconhecida, colocarei na base, incrustados na pedra, ouro, cedro e marfim, para exprimir a unidade da matéria. E em cima, um propiciatório de bronze, chapeado de prata, para as oblações de Deus. E em cima, duas mãos entrelaçadas, muito unidas, como a ânsia dos seres. E acima, a arca do altar. E em cima da arca do altar, um ornitorrinco, equilibrando, uma esfinge que amamenta um centauro recém-nascido. E acima do centauro, o número, que é o símbolo do infinito. Pedirei a Cristo o alfa e o ômega para bordar no peito de um grifo. Ornarei os lados com prismas, onde o vento soará sinfonias e arco-íris. Todas as colunas encerrarão bramas de mil braços, adorando o coração universal do Filho. E grais cheios de ouro, incenso e mirra. Todos os pedestais terão redomas de setenta ciclos de diamantes, com a representação da tridade mortal. E num fundo de linha retorcido, um círculo, uma esfera, o símbolo da túnica inconsútil, a tiara dos pontífices, os cachos, as espigas, as colmeias, o logaritmo, o olho da falena, o diamante lapidado e o ventre das virgens. Oferecerei a Deus a humilhação do ouro debaixo do imã, a obediência das coisas em se entrelaçarem, o equilíbrio em ascensão contínua, a lei de gravidade arrependida e a vitória da levitação. Quero agradar ao coração de Deus, oferecendo-lhe o tabernáculo do concerto e das alianças. Mandarei convidar as tribos a arcos trabalhadores dispersos de Babel e sagrarei para a glória do Senhor a morte e a ressurreição de Eva em louvor da Virgem Teóloga. Se isso aqui não é um fenômeno saturado na nossa cara, nada mais é. É realmente, assim, absolutamente impressionante o que ele está fazendo aqui. É uma descrição de um monumento votivo malucão, mas a totalidade do real sintetizado aqui, nessa perspectiva católica. E é isso, a gente vê aqui não uma justaposição de imagens irracionais, igual pode parecer à primeira vista, mas uma corajosa busca por dar conta do ser em seu todo, todos os seus aspectos, dando a entender que a realidade sempre ultrapassa as palavras. É o poeta sem recuar diante do fenômeno saturado. Tem um outro poema aqui que eu queria ler, para vocês verem também, essa coisa de um surrealismo a serviço da expressão de realidades espirituais. que é o poema mais famoso do livro, que é o Grande Circo Místico. Ele foi famoso porque depois ele foi em 80 e... nos anos 80, 83, ele foi musicado e virou um musical, foi adaptado para um musical. É só um poeminha, mas virou um musical com composições do Chico Buarque e em 2018 fizeram um filme baseado no musical. E o poema é esse aqui, que é uma história de uma família que trabalha no circo. O médico de câmera da Imperatriz Tereza, Frederico Nips, resolveu que seu filho também fosse médico. Mas o rapaz, fazendo relações com o equilibrista Agnes, com ela se casou, fundando a dinastia de circo Nips, de que tanto se tem ocupado a imprensa. Charlotte, a filha de Frederico, se casou com o Clown, de que nasceram Marie e Otto. E Otto se casou com Lily Brown, a grande deslocadora que tinha no ventre um santo tatuado. A filha de Lily Brown, a tatuada no ventre, quis entrar para um convento, mas Otto Frederico Nips não atendeu. E Margareth continuou a dinastia do circo, de que tanto se tem ocupado a imprensa. Então Margareth tatuou o corpo, sofrendo muito por amor de Deus, pois gravou em sua pele rosa a via sacra do Senhor dos Passos. E nenhum tigre a ofendeu jamais. E o leão Nero, que já havia comido dois ventrílocos, quando ela entrava nua pela jaula dentro, chorava como um recém-nascido. Seu esposo trapezista Ludwig nunca mais a pôde amar, pois as gravuras sagradas afastavam a pele dela e o desejo dele. Então, o Boxer Rudolf, que era ateu, e era homem fera, derrubou Margareth e a violou. Quando acabou, o ateu se converteu, morreu. Margareth pariu duas meninas que são o prodígio do grande circo Nips. Mas o maior milagre são as suas virgindades, em que os banqueiros e os homens de monóculo têm esbarrado. São as suas levitações que a plateia pensa ser truque. É a sua pureza em que ninguém acredita. São as suas mágicas em que os simples dizem que há o diabo, mas as crianças creem nelas, são seus fiéis, seus amigos, seus devotos. Maria e Helene se apresentam nuas, dançam no arame e deslocam de tal forma os membros que parece que os membros não são delas. A plateia, a coxa, a bisaceia, os bisaslovacos, Maria e Helene se repartem todas, se distribuem pelos homens cínicos, mas ninguém vê as almas que elas conservam puras. E quando atiram os membros para a visão dos homens, atiram as almas para a visão de Deus. com a verdadeira história do grande circo Nipps, muito poucos têm ocupado a imprensa. Então, uma história surrealista, loucona, mas ele está falando, olha, a principal história é a história espiritual que ninguém está vendo. E é isso que ele está tentando nomear aqui, a partir dos fatos exteriores. Como eu falei, o Jorge Lima tem uma perspectiva única na sua aplicação do método essencialista. E é interessante porque ele fala em uma entrevista dele dessa fome do eterno, do essencial e do universal. Ele está usando as palavras do movimento essencialista claramente aqui. Mas ele buscou realizar isso de uma maneira própria. Que maneira própria é essa? O nome A Túnica Inconsult é uma referência à Túnica de Cristo, que nas palavras do Jorge Lima é a única que não se pode dividir. Ou seja, é uma referência a essa busca essencialista pela unidade, pela unidade do real. Mas também me parece ser uma referência à unidade que o livro tem. Esse livro tem que ser lido como um todo. E qual que é esse sentido uno desse livro? O Murilo Mendes, falando da poética do Ismael Neri, sintetizava ela assim, é sensibilidade micrométrica, mais a visão intemporal dos acontecimentos. Eu acho que essa é a receita do Jorge Lima, mas da perspectiva do Apocalipse. Essa é a visão pessoal dele. Ele está tentando alcançar essa visão intemporal, esse ponto a partir do qual ele pode olhar para toda a realidade, mas ele descobre que esse ponto é o ponto do juízo final. É o ponto do Apocalipse. Então, os poemas do livro são profundamente influenciados pela linguagem bíblica, mas principalmente pela linguagem do Apocalipse. E aí, para a gente entender o que significa Apocalipse, é a história do fim dos tempos e tal, mas a palavra Apocalipsis em grego, do verbo Apocalipto, significa revelar, desvelar, desocultar. O que é o Apocalipse? Mais do que o fim dos tempos, catástrofe, essas coisas desses filmes, é o momento em que tudo que estava oculto será revelado e que o sentido último das coisas será desvelado. Então, estar na perspectiva do Apocalipse, não é ver um monte de prédio caindo, mas é entender o sentido último das coisas, porque é nesse momento que esse sentido último das coisas se revela. Então, o Apocalipse, mais do que um acontecimento, é um ponto de vista, mas é um ponto de vista adequado para a visão do todo. E é nesse ponto de vista que o Jorge Lima quer se situar. E é interessante, o último poema chama Ode à Comunhão dos Santos. É um longuíssimo poema em prosa da perspectiva do Apocalipse, na qual ele descreve o fim dos tempos, mas principalmente a experiência humana, a história humana, do começo até o fim, revelando seu sentido último. É basicamente isso que ele tenta fazer. É dar conta desse fenômeno saturado por excelência, que é o sentido último da história humana, o que só é possível na perspectiva do Apocalipse. um dos empreendimentos, ao meu ver, poéticos mais corajosos que eu conheço desde o paraíso do Dante, que ele também consegue cumprir com a maestria. Mas o primeiro poema também é fundamental. A chave desse livro é o primeiro poema e o último poema. O último é essa Ode à Comunhão dos Santos, eu não vou ler aqui porque é um poema em prosa longuíssimo, mas o primeiro é um poema que se chama Poema do Cristão, que é o meu poema preferido de todos os tempos. E é por meio dele que Jorge de Lima coloca o leitor na conformação existencial adequada para entender tudo o que vem a seguir no livro. Explico o que eu quero dizer. E aqui é útil essa noção do Jean-Luc Marion de anamórfosis. O que é anamórfosis? Ele pega das artes plásticas. Então tem esses quadros, principalmente em arte contemporânea, moderna contemporânea, que o lugar que você fica para olhar o quadro, altera o que você está olhando do quadro. Então você vê muito de perto, você vê de um jeito. Você vê muito de longe, você vê de um jeito. E tem um lugar que é o lugar ideal para você ver esse quadro. Essas várias posições para a gente ter uma posição ideal, que é a anamórfose em artes plásticas. Jean-Luc Marion pegou isso para fazer uma analogia com a experiência fenomenológica de uma consciência que olha para o fenômeno. E tem as várias posições que essa consciência pode ocupar e o fenômeno aparecerá para ela de formas diferentes. É interessante que ele aplica isso para avançar a fenomenologia. Eu acho que isso é uma conquista da fenomenologia mesmo. A posição que o observador ocupa altera a percepção do fenômeno. Isso tem que ser levado em conta pela fenomenologia. Mas ele aplica na teologia também. Porque ele fala que a gente entende a teologia quando a gente ocupa a posição de Cristo, que olha para o Pai e revela o Pai. Então é anamórfose aqui também para entender a experiência teológica para além de um conjunto de proposições. Mas entender a teologia como um caminho para essa revelação que Deus fez a partir de Cristo. Então tem todas essas implicações. Eu adapto um pouco essa noção do Jean-Luc Marion no meu pensamento sobre a linguagem. E nessa veia mais metafísica, com alguma influência do Heidegger, eu traduzo no meu vocabulário. anamórfose como conformação existencial. Ou seja, diante do ser, diante da totalidade do real, a gente pode tomar várias perspectivas. É isso que é anamórfose para mim. Então olha só, por exemplo, quando o Heidegger descreve angústia, angústia, ele fala de estímulo, ou seja, é essa afinação que o nosso ser tem diante da totalidade do ser. Então a angústia não é dirigida a nenhum objeto. A angústia é o momento que nós nos colocamos diante da escassez, da finitude do ser. E a gente entende que o nosso próprio ser está em risco diante da finitude do ser. Mas em outros textos, por exemplo, naquele O que é filosofia, ele vai falar que o tal Madsen, que Aristóteles fala na metafísica, o admirar-se, o espantar-se, é também um estímulo. É aquela hora que a gente fica admirado pelo fato das coisas serem como são. É o ser enquanto causa de espanto. E para mim isso tudo são essas conformações existenciais. Tudo isso é anamórfose. Nessa minha ideia de uma metafísica da pequena via, que eu tenho que desenvolver mais extensamente depois, eu penso isso. O olhar da criança, o olhar dos pequenos, é essa conformação existencial adequada para a gente entender o ser como gratuidade e como abundância. Então tem essas várias posições existenciais que a gente pode ocupar e aí aspectos diversos do ser se revelam para nós, dependendo da conformação existencial que a gente está. Dessa anamórfose. Agora, como é que a gente vai tomando essas várias perspectivas? Um dos jeitos, tem vários jeitos de fazer isso. Às vezes isso acontece naturalmente mesmo. Mas a poesia, justamente para ela não estar tão preocupada com o sentido referencial da linguagem, ela pode, ao invés de tentar descrever com precisão um fenômeno, ela pode ser um conjunto de 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 como é que eu falo isso? De ordens, de pedidos para o leitor para que a experiência interior dele se altere, para que ele tome uma certa conformação existencial a partir da qual certas realidades e experiências se tornarão claras e manifestas para ele. É um conjunto de instruções, essa é a palavra que eu queria. Poesia não está falando sobre algo, mas está dando instruções para o leitor para adotar uma certa atitude, uma certa conformação existencial, uma certa anamórfose a partir da qual ele vai entender e perceber naturalmente na mesma hora coisas que em outros estados ele não tinha percebido. é isso o que esse poema do cristão está fazendo e é a perspectiva é assim que eu leio adequada e necessária para a gente entender o que ele está fazendo o resto do livro inteiro. A gente segue as instruções do poema do cristão e a gente está pronto então para ler os outros poemas do livro. E qual que é essa perspectiva existencial do poema do cristão? Perspectiva de Cristo na cruz. É a partir da perspectiva de Cristo na cruz que para Jorge Lima aqui nesse livro a gente pode falar sobre o fenômeno saturado do apocalipse onde o sentido último das coisas e da totalidade é desvelado. Mais fenômeno saturado, mais radicalidade poética do que isso na literatura brasileira eu não conheço. E eu vou ler esse poema e eu convido vocês a fazerem essa experiência mais do que só vocês lerem o poema é esse aqui. Se vocês tentarem fazer esse exercício de seguir essas instruções eu quero ver depois o que acontece porque o sangue de Cristo jorrou sobre os meus olhos a minha visão é universal e tem dimensões que ninguém sabe os milênios passados e os futuros não me aturdem porque nasço e nascerei porque sou uno com todas as criaturas com todos os seres com todas as coisas que eu decomponho e absorvo com os sentidos e compreendo com a inteligência transfigurada em Cristo tenho os movimentos alargados sou o bico estou em Deus e na matéria sou velhíssimo e apenas nasci ontem estou molhado dos limos primitivos e ao mesmo tempo ressoa as trombetas finais compreendo todas as línguas todos os gestos todos os signos tenho glóbulos de sangue das raças mais opostas posso enxugar com um simples aceno o choro de todos os irmãos distantes posso estender sobre todas as cabeças um céu unânime estrelado chamo todos os mendigos para comer comigo e ando sobre as águas como os profetas bíblicos não é escuridão para mim opero transfusões de luz nos seres opacos posso mutilar me e reproduzir meus membros como as estrelas do mar porque creio na receição da carne creio em Cristo e creio na vida eterna amém e tendo a vida eterna posso transgredir as leis naturais a minha passagem é esperada nas estradas venho e irei como uma profecia sou espontâneo como a intuição e a fé sou rápido como a resposta do mestre sou inconsútil como a sua túnica sou numeroso como a sua igreja tenho os braços abertos como a sua cruz despedaçada e refeita todas as horas em todas as direções nos quatro pontos cardeais e sobre os ombros a conduzo através de toda escuridão do mundo porque tenho a luz eterna nos olhos e tendo a luz eterna nos olhos sou o maior mágico ressuscito na boca dos tigres sou palhaço sou alf e ômega peixe e cordeiro comedor de gafanhotos sou ridículo sou tentado e perdoado sou derrubado no chão e glorificado tenho mantos de púrpura e de estamenha sou burríssimo como São Cristófano e sapientíssimo como Santo Tomás e sou louco louco inteiramente louco para sempre para todos os séculos louco de Deus amém e sendo a loucura de Deus sou a razão das coisas a ordem e a medida sou a balança a criação a obediência sou o arrependimento sou a humildade sou o autor da paixão e a morte de Jesus sou a culpa de tudo nada sou miserere mei Deus segundo magna misericórdia então a gente pode vislumbrar aqui a partir desses poemas as maneiras pelas quais algumas delas a poesia pode falar sobre o que não pode ser nomeado então primeiro escapando do sentido referencial ela pode por meio de toda a liberdade que ela tem usando imagens inusitadas metáforas usos pouco convencionais das palavras captar aquilo que ainda não foi adequadamente captado pelas palavras de uma língua de uma cultura ela pode usar de todos os recursos para desvelar realidades que ainda não foram desveladas pelas palavras como eu disse a linguagem seu uso constante se desgasta e se torna uma coleção de clichês de lugares comuns ela se empobrece pelo uso constante é o que eu sempre falo para os meus alunos o primeiro poeta que comparou o que ele sentia pela amada com a lua foi o maior poeta de todos os tempos mas depois de milhares de anos isso virou o maior clichê e não nomeia adequadamente mais nada então o poeta tem que sempre descobrir maneiras novas de falar para voltar a nos comunicar o mistério do mundo e o assombro da existência então o primeiro jeito que a linguagem poética fala sobre o que não pode ser nomeado é assim em segundo lugar ela pode se a lemos em uma atitude contemplativa se tornar para nós um conjunto de instruções que nos levam a esse lugar existencial onde certos aspectos do ser se tornam manifestos é o que a gente acabou de ver aqui com o poema do cristão para quem seguiu as instruções mas por fim e eu espero que isso esteja claro agora a partir da nossa breve experiência com alguns dos poemas da túnica em consulte a poesia tem esse poder de falar sobre o que não pode ser nomeado a partir do que eu chamo de potência anagógica da linguagem e essa expressão eu tiro da teoria medieval dos níveis de leitura das sagradas escrituras isso aí está teoria que vai desde o Orígenes até São Tomás de Aquino São Tomás vai falar na suma que a Bíblia tem quatro sentidos o sentido literal primeiro lugar a partir do qual todos são construídos está falando do que aconteceu em segundo lugar um sentido alegórico no qual as coisas do Antigo Testamento se referem às coisas do Novo e tal ou seja tudo tem um símbolo e uma relação em terceiro lugar o sentido moral ou seja aquela leitura se meditada ela leva a uma transformação interior que não se reduz a assim ali umas coisas bonitas que falaram que a gente tem que passar a mão em cachorro ou sei lá ajudar a criança a atravessar a rua e aí a gente fica bonzinho não é isso ela larga profunda a nossa visão de mundo e como a visão de mundo mais profunda a gente pode agir melhor é uma outra coisa mas em quarto lugar ao levar a gente por todos esses níveis as escrituras para quem usa elas como suporte de oração pode nos levar a um lugar que está para além das palavras para uma experiência contemplativa para o fenômeno saturado que transcende toda palavra que no caso da Bíblia é a experiência de Deus ou seja isso é interessante e é isso que o Dionísio Europagita vai chamar de sentido místico das escrituras é aí que o termo místico começa a ganhar o sentido que tem na nossa linguagem místico no começo essa palavra ficou mais corrente com a teologia mística do Dionísio Europagita a teologia mística está falando do sentido oculto das escrituras que é esse sentido contemplativo que a pessoa que reza a partir da Bíblia alcança citado um caminho espiritual avançado esse é o sentido anagógico alguns textos tem o poder de apontar para além de si mesmos para uma experiência para uma situação que está além necessariamente de qualquer palavra isso é a potência anagógica da linguagem ela pode nos fazer superar a própria linguagem mas é ela que vai fazer em outras tradições encontramos algo parecido então na 5.3 de Plotino no final ele vai falar que o texto filosófico dele que é um texto filosófico super intricado argumentativo ele pode também se tornar um epodé epodé em grego significa encantamento e ele está pensando muito na Grécia nessa época quando uma mulher ia dar à luz não tinha anestesia então as parteiras começavam a cantar cantos a mulher entrava num êxtase e aí conseguia dar à luz com mais facilidade ele está falando desse epodé porque ele está falando das pessoas que lendo o tratado dele sofrem como que dores de parto para ter as intelecções e aí ele fala esse texto meu se cantado muitas vezes isso é muito legal porque um texto pode ser lido mas ele pode ser cantado ele pode se tornar um encantamento e nos levar à contemplação que está para além das palavras essa é a potência anagógica da linguagem e a poesia por empregar vou usar a definição do Ezra Pound que as palavras em sua definição do Pound poesia é a poesia é linguagem saturada de significação pela poesia ser isso ela é também dotada desse poder anagógico ela pelo menos pode evocar esse poder anagógico alguns poetas de fato fazem isso ela pode nos afetar a tal ponto que ela nos leva para esse outro lugar e aí são vários outros lugares interiores exteriores contemplativos etc que a linguagem não pode alcançar ela leva para além dela mesmo para mim essa a poesia ela se torna maior do que nunca quando ela está fazendo isso quando ela evoca essa potência anagógica da linguagem de nos levar para onde a própria linguagem não pode ir o sentido último das palavras de um poema que quer nos falar sobre o inefável é apontar para além dessas próprias palavras em direção ao fenômeno saturado de maneira que tudo que resta seja o silêncio o assombro e a contemplação pois é que consegue acessar esse poder anagógico que ao meu ver é a melhor poesia pois é assim mais do que de qualquer outro modo que ela é capaz tal como a gente viu aqui no Jorge Lima de falar sobre aquilo que não pode ser nomeado e aí Obrigado.